Quando eu te vi Na minha frente E o amor É tão diferente Eu inocente Cair sem querer Foi de repente E meu pai percebeu Eu acho que Me errei Seus caras saíram do chão Eu faço até voar Se for no meu coração Até ninguém esquecer Será que é a evolução Que eu senti Mandar É de cara Voltar Com a voação Com a voção Com a voção Com a voção Quando eu te vi Logo pensei É o amor Que eu sempre sonhei Meu coração Então me escarou Quando você Sorrindo Me olhou Eu acho que Virei Meus caras saíram do chão Eu faço até voar Seguro meu coração Até ninguém esquecer Será que é ilusão Com o que eu senti Não dá É de cara Cantar Uma canção Uma canção Eu acho que Virei Meus caras saíram do chão Eu faço até voar Seguro meu coração Até ninguém esquecer Será que é ilusão O que eu senti Não dá Pra explicar Ou cantar Eu acho que Virei Meus caras saíram do chão Eu faço até voar Seguro meu coração Até ninguém esquecer Será que é ilusão O que eu senti Não dá Pra explicar Ou cantar Eu acho que Virei Meus caras saíram do chão Eu posso até voar Seguro meu coração Até ninguém esquecer Será que é ilusão O que eu senti Não dá Pra explicar Ou cantar Uma canção 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 Obrigado.